Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer um mini tutorialzinho, na verdade não é um tutorial incompleto que eu já fiz mas sobre uma função diferente que vocês têm agora disponível na 300 e na 3002 da E-Color Technologies, a Mini Educator na verdade não é exatamente novo, isso já tem algum tempo, mas muita gente não sabe que essa função existe, que é a função de tom muita gente que compra a cola eletrônica, normalmente nos modelos 300 e 302, 400, 800 são modelos que basicamente a gente usa com estímulo ou vibração, são normalmente as duas funções que o colar te apresenta de cara pra quem não sabe, esse é o modelo Mini Educator da E-Color Technologies, esse em particular aqui, a 302 que é um controle pra dois colares, mais a 300 que é um controle pra um colar, exatamente igual a única diferença é que você só vai ter essas duas peças no pacote como que isso funciona né, eu tenho um tutorial completo da 302, eu tenho um tutorial completo da 300 também vocês podem entrar aqui no canal e olhar, mas o que eu quero falar hoje é da função de tom e como que ela funciona essa função não tá específica em nenhum botão do controle tá, então ela tem um ajuste especial pra vocês poderem usar e hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem fazer isso no controle normalmente vocês vão ver aqui, em uma das laterais vocês tem um botãozinho com a letra T, esse T aqui normalmente esse é um botão de vibração, que aciona a vibração, pra você fazer o ajuste pra usar só como vibração do outro lado você tem dois botões com a letra S né, normalmente um botão preto e um botão vermelho que é o que vocês estão vendo por aqui então, se você olhar aqui, tá no número 3 né, se eu apertar aqui, vou usar com esse colar aqui pra vocês verem tá aqui seria, seria a função de estímulo, desculpa se eu apertar o T aqui, vocês vão ver que vai mudar aqui na frente pra essa letrinha, e se eu apertar de novo agora na verdade tá no tom né, eu queria mostrar o processo inverso pra vocês mas deixa eu desfazer aqui pra começar do zero, pra vocês entenderem como é que funciona aqui, peraí a gente volta pro zero aqui então vamos lá vamos lá aqui você tem o colar, por exemplo, no estímulo número 5, tá então, se eu apertar 5, isso aqui é o estímulo, tá se eu apertar o T, e aqui de novo agora eu tenho só vibração, tá então isso aqui é o que normalmente vem na caixa é a forma como vem na caixa pra vocês verem, tá isso aqui é vibração, não é alterável o número então independente do número que tiver aqui no display vai ser sempre a mesma coisa, tá se eu apertar de novo a letra T mais uma vez, e apertar aqui volta a ser estímulo normal agora, qual que é o truque pra gente usar isso aqui como tom o que é tom? Tom é só um som, tá tem muita gente que gosta de usar só o tom principalmente se você quer substituir o colar eletrônico se você quer usar o colar eletrônico como por exemplo um clicker existe uma forma muito bacana de fazer isso você pode usar esse tom como uma coisa positiva inclusive pode usar esse tom como o identificador, o marcador identificador pro seu cachorro voltar pra você pra você marcar o exato momento que ele senta que ele deita, enfim coisas variadas você pode fazer com o tom tem gente que eventualmente faz uma série de coisas com o tom e eventualmente não usa o estímulo não usa a vibração isso fica de acordo com cada um de vocês mas eu acho interessante vocês saberem como ter acesso a essa função também então vamos lá aqui a gente vai ter o colar no número 5, né tô vendo pra vocês, vamos ver se funciona então se eu apertar aqui no preto vocês estão vendo o número 5 se eu apertar a letra T vai aparecer o número 7R aqui e aí se eu apertar de novo vira vibração então pra gente fazer o ajuste primeiro esse número tem que voltar pro 0, tá então a gente vai pegar esse dial aqui voltar pra cá ó, tá no 5, né voltei pro 0, tá então tá no 0 de novo no verso do controle tem esse botão principal que é o botão de liga e desliga, tá então a gente vai apertar esse botão principal rapidinho junto com o botão do T uma vez ó, aqui se eu ver esse tom e apareceu a letra A certo? então agora a gente vai sair do 0 pra qualquer número que seja aqui 3, por exemplo e agora eu vou apertar aqui agora eu tenho só um barulho só o tom, tá mesmo vale pro segundo colar no caso de quem tem a 302, ó então é um ajuste pra os dois pra quem tem a 300 que é só um colar é isso pra quem tem a 302 é a mesma coisa então tome cuidado que se vocês fizerem alteração a função muda para os dois colares, tá então agora nesse momento eu tenho esse botão enquanto tá no T tá se eu quiser voltar pro estímulo normal a mesma coisa que a gente faz como a gente usa estímulo e vibração é só apertar o T sozinho de novo e agora eu volto pra o botão vermelho e passa a ser estímulo, tá então pra revisar pra vocês no geral o colar vai vir programado pra vibração e estímulo se você quiser mudar da vibração para o tom é só apertar esse botãozinho aqui atrás o de liga e desliga mais o T uma vez sempre lembrando de colocar o 0 primeiro então vamos fazer ó aqui tá no aqui agora a gente tá no estímulo vou apertar o T de novo aqui eu tenho tom então eu quero mudar de tom pra vibração de volta eu vou apertar T e vou voltar pro 0, tá voltar pro 0 então voltamos pro 0 vou apertar isso e isso aqui de novo vamos ver se dá pra vocês verem apareceu esse barulhinho certo a gente vai voltar do 0 subir um pouquinho aqui 0 pro 10 qualquer número não importa e agora eu vou apertar aqui ó voltou a ser vibração tá bom espero que ajude vocês se vocês quiserem trabalhar com tom é uma ótima alternativa também de marcador como eu acabei de falar tem muitos canjos que respondem bem é só um som então o cachorro não vai ter sensação absolutamente nenhuma diferente do estímulo e vibração a vibração tem o é como se fosse um celular vibrando então existe uma vibração no colar mesmo o estímulo é estímulo de 0 a 100 como vocês sabem e isso não tem sensação nenhuma é simplesmente um barulho tá é um tom tão ajustável também é só esse som que vocês acabaram de ouvir pode ser útil pra muitos de vocês então tá aí mais uma alternativa pra vocês usarem a coleira eletrônica da eColor Technologies com formas diferentes como marcadores enfim pra diversificar o treino de vocês tá bom pessoal se vocês tiverem dúvida deixa aqui nos comentários desse vídeo vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês tá bom beijo enorme a gente se vê em breve óh 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 Amém. Amém.